Sou Arami, estou aqui com o Iguana, aqui na fazenda Bela Vista, do amigo Paulinho. Ô Arthur, dá uma alôzinha aí. Os cachorros não viram a Iguana. Se eles verem a Iguana, eles vão querer partir para cima dela. Mas o Paulinho já levou os cachorros para lá, para os cachorros não virem. Tem que chamar ele para lá agora. Aí está Paulinho, Arthur. Estão levando o cachorro para não pegar a Iguana. Ela está aqui. É uma fêmea. Ela vai ter que subir ali, esse pé de algaroba. E aqui tem os cachorris. Agora vou tangir ela, para ela correr para lá. Ok.